Gustavo, como fica a contratação de inovação com a nova lei de licitações? O que muda? Porque essa lei está entrando em vigor agora em janeiro, se não tiver nenhum outro adiamento, a princípio parece que não vai existir, mas o que muda? Como contratar a inovação, se inovação significa risco e a possibilidade de errar? Obrigado pela pergunta, Ana Paula. De fato, a gente tem essa grande mudança que é a nova lei de licitações, lei 14.133, e essa é uma lei que vem com todo um ferramental, instrumentos jurídicos propícios para o fomento à inovação. Inclusive, o fomento à inovação é um dos objetivos do processo licitatório, segundo a nova lei de licitações. O que a gente precisa, além de conhecer esses instrumentos jurídicos que estão lá previstos, e nós temos novidades nesse sentido, por exemplo, o próprio diálogo competitivo, que é uma modalidade nova de licitação própria, vocacionada para a contratação de inovação. Então, o que nós precisamos, além de conhecer esses instrumentos jurídicos, conhecer a nova lei de licitações, é mudar um pouco da nossa mentalidade. Encarar os contratos de inovação como contratos que, eventualmente, em razão de risco tecnológico, contratos que, eventualmente, não vão chegar lá, não vão conseguir entregar aquela proposta esperada. O que a gente precisa avaliar vai ser o esforço de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em alguns casos. E não necessariamente ficarmos vinculados à ideia de exigir do contratado que ele atinja o resultado. Quando nós estivermos falando de inovação, quando nós estivermos falando de avançar as fronteiras da tecnologia, é natural que, vamos supor, a cada cinco tentativas, quatro deem errada e somente uma delas dê certo. Mas essa que dará certo, valerá por todas as outras. O que é essa modalidade do diálogo competitivo? O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação inspirada em práticas que vêm da União Europeia, em que a administração pública, ela lança uma licitação indicando os seus problemas e as suas necessidades. Ela não indica qual é a solução. Então, ela lança quase como um desafio. Ela indica quais são os seus problemas, as suas necessidades, que têm relação, por exemplo, com tecnologia, com inovação. E o mercado, sabedor de qual é a necessidade de administração, vai apresentar diferentes soluções. A administração, então, ela recebe essas propostas e dialoga com os licitantes. Ela faz reuniões com esses licitantes e aprimora essas soluções que foram apresentadas. Ela avalia, então, essas diferentes soluções, aprimora junto com cada licitante essas soluções e escolhe uma delas. Depois que ela escolhe uma delas, ela, então, faz uma licitação mais tradicional. Ela pega essa solução que foi concebida e aperfeiçoada e licita, então, esse objeto, agora já com a solução, entre aqueles que participaram desde o início do diálogo competitivo. Quando a gente fala da nova lei de licitações, eu fico perguntando nessa questão da inovação. Mas o gestor público que faz a compra, ele não fica responsável? Porque você falou, pode dar um erro, pode ser um risco. Quem assume esse risco? É o órgão que está comprando? Veja, quando a gente fala em contratação de inovação, a gente precisa, num primeiro momento, avaliar um conceito muito importante. Se existe risco tecnológico ou se não existe risco tecnológico. Quando não existe risco tecnológico, isso significa que nós já temos conhecimento científico hoje, técnico-científico, que nos garante que o resultado é possível. Agora, quando existe risco tecnológico, significa que hoje nós não temos conhecimento técnico-científico a garantir que a solução será realmente alcançada. Então, o que nós vamos exigir do gestor público é que ele faça uma gestão dos riscos. A gestão dos riscos, isso sim, é algo exigível, mas não necessariamente o resultado. Então, ele precisa, a administração pública, por meio dos seus gestores, dos seus colaboradores, servidores, ela precisa se dedicar, num contrato como esse, a entender quais são os riscos e a tentar diminuir esses riscos. Mas esses riscos, eles vão existir e eles podem vir a serem implementados. Ou seja, aquilo que a gente não quer que aconteça, pode acontecer. E a solução não ser atingida. Isso precisa ser enxergado com naturalidade, tanto pela própria administração, como pelos órgãos de controle. Abre frente para as startups participarem mais do processo de compras governamentais? Ah, com certeza. A própria nova lei de licitações tem alguns dispositivos que são voltados para as startups. Eu vou te dar um exemplo. O procedimento de manifestação de interesse, o chamado PMI, que é uma forma de você planejar a contratação, planejar a licitação em conjunto com o mercado. Então, antes de lançar a licitação, a administração vai conversar com o mercado para formatar essa licitação. Ele pode ser feito de forma exclusiva com as startups. Está na lei. E além da nova lei de licitações, nós temos o marco legal das startups também, que trouxe uma série de instrumentos jurídicos que podem fomentar essas empresas. Então, eu diria o seguinte. Hoje nós não temos um déficit de normas jurídicas para o fomento à inovação e para o fomento do empreendedorismo inovador das startups. Não é questão de déficit de norma jurídica. O que nós precisamos, de certa maneira, evoluir é a nossa cultura jurídica de enxergar esse fenômeno econômico e compreender que esse tipo de contratação é muito diferente de você comprar um bem, um serviço comum de prateleira. Você tem certeza. Não há desenvolvimento tecnológico, não há inovação. Você tem certeza que vai dar certo. Então, faz parte do conceito de inovação a gente lidar diariamente com os riscos.